Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo esse vídeo aqui, mostrando as características do novo jogo lançado aí, medalha de honra, foi recentemente lançado no ano passado, no finalzinho do ano passado, no ano doze. Vou mostrar aqui as características do jogo, o gráfico, jogabilidade, a tecnologia chegando nos games, impressionante, demais, como vocês veem aí, o gráfico, a 10, está ótimo esse gráfico. As armas novas aí, com alta tecnologia, mergulhando dentro de água, como ele foi lançado agora há pouco, não fizeram tradução para portugueses, a legenda dele, os caras fizeram aí uma tradução em espanhol, e a legenda também, jogabilidade dele está 10 também, muito bom, muito boa a jogabilidade dele, Olha o gráfico, os detalhes, está louco, está saindo. Instalei ele agora há pouco, vou continuar jogando ele aqui, alguns minutos, vocês veem aí como é que, esse jogo aí está muito massa. Seu vez não mano de poder, coito está matando. Não vai ver! Não vai ver! E aí Tá muito bom pessoal, tá muito bom esse jogo E aí 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 Voodoo! Dirígete ao ponto de extracção secundário. Vamos a viajar! É um helicóptero privado! Carregá-lo! Vou à esquerda, para o ar! Helicóptero, aberto! Descubro! Descubro! Vá a la escalera, dá-te prisa! Bridget, verguete o helicóptero! Voodoo, onde está? Apunta a cabina! Então é isso ai pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até logo!